Polyenergy conquistou o Brasil todo em 2012 e agora a sua dose extra de energia diária ficou muito mais leve, saborosa e com apenas 16 calorias. Acaba de chegar Polyenergy Light, para você aproveitar melhor os estudos, ter mais pique para ir à academia e fazer qualquer atividade render mais. Feito também com delicioso suco de frutas vermelhas silvestres, sem corantes nem aromatizantes artificiais, Polyenergy Light é energia pura e leve para você ter mais disposição, com apenas 16 calorias. Graças à combinação da Romain, Cranberry e Blueberry, Polyenergy Light tem o poderoso Powerberry, a ação antioxidante das frutas vermelhas que ajuda no combate aos radicais livres e retarda o envelhecimento celular. Sua exclusiva nanotecnologia de microcápsulas libera os princípios ativos de maneira progressiva, garante energia e um efeito muito mais duradouro. Polyenergy Light ainda inclui 9 vitaminas e 2 minerais. Saboreie Polyenergy Light, a dose de energia para você aproveitar ao máximo o seu dia. E agora, muito mais leve, delicioso e com apenas 16 calorias. Mais um lançamento exclusivo Polyshop. Novas ideias facilitam sua vida. E agora, muito mais leve, delicioso para você aproveitar ao máximo o seu dia. E agora, muito mais leve, limite gente detém aqui. E agora, muito mais leve, limite gente do tempo para você aproveitar às GSB. Então, vamos lá, muito mais leve. A CIDADE NO BRASIL